Mateus traz a nossa mente as palavras de Jônatas, palavras que Jônatas disse ao seu pai Saúl quando Saúl quis matar Davi. Em 1 Samuel 19, 5, quando Saúl quis matar Davi, Jônatas disse para ele, Por que você pecaria derramando sangue inocente? E aqui Mateus repete essas palavras, coloca essas palavras na boca de Judas, Eu pequei traindo sangue inocente, é como se Judas fosse o novo Saúl, se levantando contra o descendente de Davi. Existem nessas palavras a evocação da figura de Davi aqui, pequei traindo sangue inocente. Os leitores familiarizados com o antigo testamento se lembrariam de Jônatas falando com Saúl sobre Davi e usando essas palavras, De modo que o autor Mateus, ele traz a mente do leitor a figura de Davi, para recordar que esse sangue inocente, Era o sangue inocente do filho de Davi, o Messias. Judas traiu, Judas traiu sangue inocente, mas não sangue inocente qualquer, O sangue do filho de Davi, do Messias. E as consequências disso foram a morte. Uma igreja tem que estar ciente disso, do perigo dos apelos, Porque nós vivemos ouvindo apelos o tempo todo, convites o tempo todo, dizendo venham. Eu me lembro, quando eu era jovem, havia uma propaganda que dizia assim, Venha para o mundo de Malboro. Venha para o mundo de Malboro. Eu lembro dessa propaganda, desse comercial de TV, E mostrava um cowboy, forte, com chapéu, e um galã, com um cavalo, Cavalgando pelos pastos lindos ali, naquele pôr do sol, E aquela música, né, de bonanza e coisa assim, Venha! E ele ali cavalgando, forte, bonito, alegre, Ali com o seu cigarro Malboro na mão, E no final a música chegava ao seu apogeu e dizia, Venha! Para o mundo de Malboro. E eu olhava jovem e falava, Mas que mundo de Malboro maravilhoso é esse? Eu quero ir para o mundo de Malboro! O tempo passou. E se você quiser, Entre na internet e digite lá, Foto do cowboy de Malboro. Foto do cowboy de Malboro. Digite no Google. Você vai ver o que o mundo de Malboro fez com aquele homem. Ele perdeu partes do corpo, Por causa do cigarro. Teve pernas amputadas, Adoeceu, Ficou numa cadeira de rodas, Emagreceu, Várias doenças, E finalmente morreu. Veja, O que fez o mundo de Malboro. É assim que o mundo faz. Diz, venha, Eu tenho moedas para você, Venha! Depois, Vem o preço. E aí é tarde demais. E se você reclamar, Dizendo, Ah, mas eu pensei que, Ah, era diferente, Eu pensei que seria feliz. A resposta será sempre a mesma. Isso é problema. Seu. Não me incomode, É problema seu. A perversidade termina Em ruína.